E aí, fale moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Emanuel Baez, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra gente falar sobre o novo game Sensação de Futebol do Momento. Na verdade eu acho que ela é sensação mais porque ele ainda não lançou e toda rapaziada tá com uma grande expectativa sobre ele, né rapaziada? E vamos falar sobre ele mesmo, o FL. Sim, rapaziada, o que aconteceu? Simplesmente hoje a empresa Strikers, desenvolvedora do game, confirmou qual será o dia oficial em que o jogo terá sua primeira gameplay completa disponibilizada, né rapaziada? É um dia muito importante porque vai ser o dia em que a gente vai ver com os nossos próprios olhos o que realmente esperar desse jogo, né? Porque até agora foram só promessas, imagens disponibilizadas de supostas gameplays, supostos gráficos, tá ligado? Mas na prática a gente ainda não viu nada, tá tudo sendo muito escondido, o jogo já foi anunciado já tem alguns meses, tá ligado? E o momento mais esperado, que é sim, quando enfim teremos uma gameplay disponibilizada, enfim está chegando, né rapaziada? Eu vou liberar pra vocês o dia confirmado, fechou? Mas lembrando rapaziada, clica no gostei e se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo que eu tenho pra trazer pra vocês nos próximos dias. Eu vou tentar trazer mais vídeos relacionados a PS e FIFA. O canal só tá meio parado ultimamente por um único motivo, a falta de conteúdo, tá rapaziada? É só isso, mano. Não é que eu abandonei o canal, que eu tô focando... É sim, também é porque eu tô focando em outras coisas, tá? Tô focando mais nas lives, tá ligado? Então quem não me segue na boia, me segue na boia que eu tô fazendo live lá todo santo dia, rapaziada. Ela curte demais. Mas o canal tá parado unicamente pela falta de conteúdo. Assim, quando a gente tiver mais alguns conteúdos disponibilizados sobre FIFA, também sobre PS, eu trago mais vídeos pra vocês, fechou? Então vamos lá, rapaziada. Vamos lá, vamos pro vídeo. Lembrando que esse vídeo, rapaziada, ele sim, ele é patrocinado pela OneFootball, rapaziada. Se você não tem o melhor aplicativo de esportes do momento, você tá bobeando. Mesmo com os encerramentos das temporadas brasileiras, você ainda pode acompanhar tudo sobre as temporadas europeias e também as notícias, não só do seu time de coração, mas também de muitos outros times espalhados pelo mundo afora. Então não perca tempo, venha logo saber sobre tudo que acontece no mundo da bola, todas as contratações, todas as notícias, quem chega, quem sai. Mano, você vai encontrar tudo isso lá, sem falar que você pode acompanhar diversos campeonatos europeus ao vivo, sim, na palma da sua mão. Então é só você baixar o aplicativo que tá aqui no primeiro link da descrição e fazer parte disso tudo, fechou? Então vamos lá, rapaziada. Vamos lá falar a informação que vocês mais querem saber. Sim, o FL tem data de gameplay confirmada. Tem data de gameplay disponibilizada oficialmente por Strikers. Eles falaram, enfim, quando é que o jogo será, enfim, anunciado e mostrado pelo público. Quando teremos os gráficos, a gameplay, tudo à mostra, né, rapaziada? E falta exatamente... Eu acho que eles já tinham planejado fazer isso porque falta exatamente um mês para isso estar acontecendo, tá, rapaziada? Essa gameplay do UFL será disponibilizada oficialmente no próximo dia 27 de janeiro. Falta exatamente um mês para termos a gameplay oficial do game disponibilizada. Agora resta ver se teremos uma gameplay por partes, tá ligado? Algumas partes disponibilizadas ou teremos, de fato, uma gameplay completa, que é o que a gente quer ver, né, rapaziada? Gameplay completa e jogada, né? Por favor, jogada. Não venha desenvolver uma gameplay de CGI ou coisa do tipo, tá? Por favor, tem que ser gameplay jogada na prática, mostrando as pessoas jogando, tá ligado? Seria muito melhor que eles fizessem a gameplay com uma facecam para mostrar a reação das pessoas para a gente ver que, de fato, aquilo está, sim, sendo jogado, tá ligado? Porque se for só uma gameplay com animações e tal, eu sempre vou ficar com aquele pezinho atrás, tá ligado? Agora, se a gente ver realmente as pessoas jogando o jogo, a gente vê, de fato, que o que a gente vai receber é aquilo. A gente já foi muito iludido, tanto pelo Konami e eSports. E essa empresa, sim, promete ser a grande empresa que vai desbancar pés de FIFA com ideias e conceitos inovadores, tá ligado? Que vai atender muito mais os fãs do que, necessariamente, lucros e coisas do tipo. Irá avisar muito mais a necessidade, suprir a necessidade do consumidor, tá ligado? Então, sim, eu espero muito que eles não iludam os fãs como fizeram essas outras empresas, já que essa nova empresa vem com uma proposta muito, muito, muito diferente, tá ligado? Então, sim, eu achei bem legal que fosse, sim, uma gameplay mais ampla, tá ligado? Não fosse só um vídeo de um minuto, por exemplo, mostrando algumas cenas rápidas de gameplay, em formato de trailer, que aí, sim, a gente vai ver que, realmente, talvez, aí, sim, pode ser que se trate, de fato, de CGI. E aí, eu queria ver uma gameplay completa, tá? Uma gameplay completa, onde mostrasse, assim, que, de fato, há seres humanos jogando aquele jogo. Que o jogo, sim, que está sendo mostrado pra gente, é, sim, o que a gente vai receber, tá ligado? Porque se for cutscene, se for cenas de trailer, se for coisas desse tipo mostrando a gameplay, a gente sabe que sempre um capricho a mais é mostrado, sempre uma belezinha aqui é mexida na edição, no Photoshop, coisas do tipo, tá ligado? Eles sempre fazem alterações, eu falo em relação a EA Sports e, principalmente, não, a Konami, principalmente, a EA Sports, tá ligado? Eles sempre fazem o máximo pra embelezar ainda mais a gameplay, e a gente acaba vendo, realmente, coisas bem diferentes, bem distintas na gameplay do jogo e nos trailers, tá ligado? Então, eu espero muito que as empresas da UFL não façam isso, porque a gente se iludiu muito com esse eFootball. O FIFA, eu acho que as pessoas mais já sabiam do que esperar, porque sempre o conceito do FIFA é bem parecido, então, não surpreendeu muito as pessoas o que o FIFA se apresentou nesse ano, mas o PS, principalmente, o eFootball, é... mano, foi muito surpreendente, porque a galera tava com uma expectativa muito grande, principalmente pelas imagens que foram mostradas, tá ligado? Antes daquele primeiro trailer que saiu em junho, tá? Tiveram umas imagens sensacionais sendo mostradas, informações, então, puta merda, cara. Era só falando de gráfico pra cá, de gráficos fotorrealistas pra lá, pra cá, tá ligado? Porque promessa a gente tá cheio, né, rapaziada? A gente tá cheio. A gente já viu que quando se trata de promessa, realmente, a gente não pode esperar nada, tá ligado? A gente tem que ver com os nossos próprios olhos, até com o nosso próprio controle, jogar, sentir o game, pra aí sim a gente tirar uma última conclusão, uma primeira conclusão, na verdade, porque, é claro, a última conclusão a gente só pode fazer depois de que o jogo, por exemplo, vir defeituoso, que nem o caso do eFootball, quando a gente tentar corrigir, aí sim a gente pode tirar uma última conclusão, tá ligado? Mas o eFootball, é claro, que na verdade tem que ver o jogo completamente problemático, tá ligado? Então, esperamos, sim, que esse UFL realmente seja o jogo que, principalmente, venha pra superar a necessidade do fã de pés. Até porque o fã de FIFA, baseado nos conceitos da eSports, tá bem servido nesse ano, né, rapaziada? Apesar de uma grande parte dos fãs de FIFA não terem gostado, tanto assim, no game, não foi nem comparado aos fãs de pés, tá ligado? Que foi uma completa decepção, tá ligado? Então, assim, eu acho que esse jogo é mais esperado pelos fãs de pés do que, necessariamente, pelos fãs de FIFA, tá ligado? Por isso que eu vou dar uma grande atenção pra esse jogo quando a gameplay sair, quando sair informações eu vou trazer aqui pra vocês, tá ligado? Só pra vocês verem a falta de conteúdo tão grande de futebol e de FIFA que eu tô tendo que falar sobre outro jogo pra poder ter vídeo aqui no canal, né, rapaziada? Mas eu vou tentar dar uma caçada, não só esperar essa informação, conteúdo, mas vou ver algum outro tipo de conteúdo que dê, que seja interessante pra eu trazer pra vocês no decorrer dessa semana, tá, rapaziada? Eu vou fazer um esforço maior, porque se eu ficar dependendo dessas empresas, soltarem alguma informação, meu Deus do céu, eu tô ferrado, né, rapaziada? Mas esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido, rapaziada. Lembrando, clica no gostei, se inscreve no canal, também me segue lá na boia, tá, porque a gente faz live lá todo santo dia e eu tenho certeza, mano, dá uma chance só, cara, dá uma chance, vai lá, acompanha uma live, se você curtir, você volta outras vezes, se você não curtir, tudo bem, mano, tudo bem, né, cara? Mas eu acho difícil você não curtir, se você curte jogos de futebol, ter certeza que você vai gostar das lives sem falar que vocês ganham prêmios, tá, rapaziada? Se vocês façam sorteio, é muita coisa, beleza? Eu tenho certeza que vocês vão gostar pra caramba, fechou? Eu fico por aqui, rapaziada, até a próxima e... Falou!